Não sei como é que eu vou explicar a minha mãe, que tive quase o meu nome na boca do Kimbé. Pois é, malta, foi este fim de semana a Lisboa Games Week e eu já sei o que é que vocês estão a perguntar. Ruben, porquê é que tu estás com um gorro dentro de casa? Porquê é que uma pessoa usa gorro? Por não é que está com calor na cabeça. Ou então é porque está frio e então eu estou a gravar com o gorro. Algo me diz que ao meio do vídeo vou ativar isto, mas vamos ver até que ponto. Este fim de semana tivemos a Lisboa Games Week e eu estive presente na sexta, no sábado e no domingo. Eu não tive o dia todo. Houve uma alta que me disse que foi para as 10 da manhã e saiu de lá às 11 da noite. Pá, na boa, eu tenho vida social. Tinha espetáculo. Mas fui lá e foi fixe. A Lisboa Games Week é um evento que ocorre em Lisboa. Era lindo se a Lisboa Games Week fosse em Torres Vedras, só para fuder a morte. O que ocorre uma vez por ano e é um evento relacionado com os jogos. De qualquer forma, foi um evento que era fixe. Eu já tinha ido o ano passado. Este ano volto a ir. Foi muito porreiro. Tirei uma quantidade fixe de fotos com o pessoal que me abordou. Se eu por acaso pareci simpático e se vocês relativam de estar comigo, obrigado. Vocês mandaram uma beira mensagem depois no Instagram. Fico muito contente por isso, mas não se esqueçam. Estou a comer desta. Estou aqui para ser simpático. Não, não. Não, não. Fui simpático. Estava a ser falso, pá. Estava a ser falso. Não gosto de ninguém, pá. Não gosto de ninguém, mas gostei de algumas coisas. Por exemplo, gostei dos... On the Waffle. Os melhores waffles do mundo. Deu para estar com alguma malda que eu já conhecia, não pessoalmente. O que é sempre divertido. Ah, está-se? Está-se eu a começar a escolar? Não, diga-se isso. Obrigado. Sabes que vais perder bohémicos à palavra dessa merda? Ah, eu sei. Mas tu gozas com eles. Tu gozas com o bohémicos. Ah, e obrigada por um bohémicos. Pois é que eu já conheço. Pois é, está-se. Pois é, está-se. É o do bohémico. O gajo está aí. Por isso comigo. É o do bohémico. Está-se o trabalho comigo, está-se a ver. Mas o gajo já viu menos o bohémico. Está-se igual. Então o gajo não sabe que o Rubanex é tipo o BFF do Tiagovski? Eu aceito o trabalho com o BFF do Tiagovski. E aí, também se riu. Até vou deixar. Também se riu. Ok. Pá, por dia não é maluco. Não, não quero Minnesota. Não. Não sou-nos do pop. Porra se. Ah, então, o que é que quer dizer da merda feira? Se calhar vem a nova namorada do gajo quer dizer da merda feira. Depois, pá. Pois, eu acho que sempre que a malta leva a mal as cenas que eu digo. Eu acho que vai haver uma altura em que vão todos perceber que eu digo a maioria das merdas a gozar e então de repente já posso fazer vídeos em conjunto com o resto da malta. Não quer dizer nada com isto? Eu também gostava que isso acontecesse comigo, Ruben, mas é foda, bro. É foda. Só a dizer, vão dizer que não curtiam. Ah, curtiam, cara. Claro, curtiam. Até eu curtia. Mas curtir, curtir, sabem do que é que eu curti? On the Waffle! Os melhores waffles do mundo! Puta-te vendido, mano! Acima de tudo, acho que esta publicidade está a ser descreta como alcarazes. Um dos gajos que eu mais admiro na cena hoje em dia, o grande, a lenda, o não rei porque isso sou eu, desculpa, o Moraes. Como é que é, malta? Acabei de guardar aqui o Moraes. Não estão às feras. Não estão às feras, juro. Desculpa, o Moraes. Como é que é, malta? Acabei de encontrar aqui o Moraes da Lisboa Games Week. Como é que é, Moraes? Como é que é? Bem. Isto é o pior Moraes que eu já vi. Moraes, o que é que tu achas da Lisboa Games Week? É só pichudos. Só pichudos? Só pichudos. Bem, uma frase polémica aqui do Moraes. Moraes, se estivés a ver isto, é um... Não, não vou dizer, já manda o Moraes para o caralho. É na Moraes, pá. Olha a mão do Moraes. Não tinha que vir a mão do Moraes. Está aqui, é não. Obrigado, Moraes. Não vá. Tchau, mano. O que é que se está a passar na puta da minha vida? Ai, caralho, foda-se, tenho que ir à casa do Moraes, mano. What the fuck? Da minha vida. Manda num Moraes para o caralho. É sempre bom quase mandar um Moraes para o caralho. É verdade. Não sei porque é que eu ia mandar um Moraes, assim. Tem pena de não ter conseguido falar com o Moraes a sério. Só para dizer, ganda Moraes, caralho. O evento foi todo perreiro, aquilo passou-se bem. Este é um evento jovem, é um evento jovem. Então tem muito aquele, como é que eu posso dizer, aquele cheiro típico, não é? Aquele, que tu estás assim e ficas, ui, isto é aqui, malta que não toma banho, vai para dois dias. Então o que é que Axe decidiu fazer? Dá 10 ou 10 anos. E a ideia é dar um 2 para a pessoa. Presumo eu. Tem a ser isso. Só que eu acho que conheci os irmãos metralha dos Axe. Por favor, apanhe aqui o gangue do Axe. Claro. Este é incrível. Isto aqui está tudo sem dados. Ai, é ruim o caralho. Temos de aproveitar o que é grande para fazer um Axe. Ai, é ruim o caralho. É que eu não tenho nenhuma, mas tudo é esboé. Está-se bem? Os putos acabaram com o estoque do Axe. Aliás, eu nem sou de criar boatos, mas eu acho que os putos neste momento já são acionistas da Unilever. Isto é uma piada só para quem recebe. Está bem? Isto não é para todas. Pá, pesquisem Unilever no Google e assim se calhar vocês percebem a piada. Deixa eu estar aqui a chatear com isso. Não vale a pena. Mas sabem o que é que vale a pena? On the Waffle. Os melhores Waffles do mundo. Os melhores Waffles do mundo. É isso. É o Waffle, é. Dentro ainda das pessoas que eu vi que já não vi há muito tempo, vi o grande, o fantástico, o Kimbê. Acho que se entra só um bocadinho para aqui, Kimbê. Estamos bem. Está sempre bem juntinhos. Estamos bem da próxima. Está ótimo. Não sei como é que eu vou nos ligar, mas está a minha mãe, sabes? Não, a barba já estava em caracolada. Não, já estava. Não, temos aqui no meu barba. Sabes que isto diz. Vai ser uma ótima foto para depois postar. Não sei como é que eu vou explicar a minha mãe, que estive quase a mamar na boca do Kimbê. Kimbê, o Xbox Game's Week, já não vi há bons vídeos que tiveste no meu canal. O que é que estás achando o Xbox Game's Week? Para que é assim, isto é sempre um fenómeno, não é? Isto está cada vez a crescer mais e crescer mais. Isto parece-se um gank no algum sentido. Estás a dizer, a alastrar, a alastrar, as coisas muito pequenininhas. E agora, pô, acho que isto para o ano, ainda vai crescer mais. E sabes quem é que eu espero que cresça mais também? A Pop Store. A Pop Store é bem, mas bem. Você conseguiu ter a Pop Store, meu? A Pop Store é bem na pista. É uma loja brutalíssima. Aliás, como vocês podem ver, o Kimbê ultimamente só anda vestido de Pop Store. Ou, se calhar, vou só fazer aqui uma ressalva. Aliás, só três coisas. Uma, as barbas iam ficando presas tipo velcro. Dois, Pop Store é muito fixe e deu-me este termo. Hã? Este termo é da Pop Store. A Pop Store é uma marca muito fixe. Eu conheço um dos responsáveis da marca já há muito tempo, que ele conheceu-me num espectáculo stand-up comedy. Sempre nos demos muito bem. E então, em 2019, vamos fazer uma quantidade de cenas fixe. E a Pop Store também tem uma quantidade de... Ai, não é fixe. Porquê que eu não tenho parceria com esta gente, meu? Indico-a de cenas fixe. Podem ir para o site deles. Fota senhora. Caralhos, me afodam. Porquê és gordo? Ei! Pop Store... .pt. Olha. É. Porquê não saís de casa? Porquê és conas? Porquê tu não podes mostrar no stream? Tens-vos a vibrolandia? FUX! FUX! Não. Não é. Não é. Tipo. Olha lá o chip da Bela e o monstro. Hã? Ah! Iaiaiaiaiaiaiaia. Está aqui. Iaiaiaia. Pop Store. Eu quero cenas. É necessário fazer um registro. Roupa, acessórios, decoração, canecas. Pop Store! Vá lá! Ainda por cima sou fanático por canecas, meu. Foda-se. Pop Store, vá lá. Também não vos custa nada, meu. Manda aí tipo três canecas. E eu falo de vocês, meu. Fazer-me encomendas. E no e-mail dizes. Olha, conheci-te aqui pela cena do Ruben Brown, não sei o quê. E no final, só para eles sentirem um bocado mais de amor, vai dizer assim. Hashtag Chupa Joel. E pronto. Mandas a encomenda. Hashtag Chupa Joel. E o João vai ver e vai perceber. Faz-me um favor, pá. Não me mandes só um e-mail a dizer Hashtag Chupa Joel. Encomenda qualquer merda. E depois metes isso no fim. Porque senão era esquisito. Estás a ver? Imagina o que era com o João a chegar à casa e a namorada. Então, uma vez, és muita coisa hoje. Olha, não, pá. Mas já tenho 57 pistas para chupar. Como ia ser esquisito, não o façam. Mas, mas, de qualquer forma, vão lá para o Pop Store que é sempre porreiro. Quem também é sempre porreiro é On The Waffle. Os melhores boas do mundo. Malta, estamos aqui na fila porque nós não esperamos por nada. Pois não, Ricardo. Não. Mas esperamos por uma coisa. Os melhores boas do mundo são riscos. On The Waffle. Eu tenho que parar com isto. Parece que eu estou a treinar para ser apresentador de televisão a fazer aquelas pontes entre os temas. Eu acho que tem jeito, afinal. Eu acho que devia ser eu a apresentar o Vocena TV como o Manuel Luís Gois. Eu e o Moraes a apresentarmos o Vocena TV. Eu acho que o Moraes diz mais caralhadas, mas eu mando mais pessoas para o caralho. É uma cena em equipa. O gajo mandava o caralho para cima e eu mandava as pessoas contra o caralho. O Moraes mandava o caralho para cima. Se isto não é a frase de uma vida, eu não sei o que é que será. Hashtag Moraes caralho para cima. Três. O Kim Bé falou dele na terceira pessoa. Não sei o que é que se está a passar com a tua vida, Kim Bé, mas temos de rever isso. Ai, caralho. Pá, porque é assim, vocês vão ao site, bobsart.pt, pá, tem coisas, pá, top, top. Os meus personagens já começaram a nova Basta Shirt, ou assim, é? Não, é muito afixo, pá, é muito afixo, e por isso eu agradeço uma vez mais ao Pobbsart, porque eu não me ajudo. Ah, 2089 vai ser um ano muito afixo. A barba... Sim, vai ser disto. 2089 é o ano das barbas e da Pobbsart. Sim, vai ser disto. Continua, continua, porque vocês vão perceber porque é as barbas. Olha, olha aqui nós. Olha, olha, olha. Está aqui. Vamos lá. 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 Obviamente que toda a Lisboa Games Week estava cheia de pequenas pérolas. E então, por que não comentar aquilo que eu vi na Lisboa Games Week? Um evento normal. Toda a gente a andar de um lado para o outro mas, subitamente, um jovem fotógrafo. Mas o que é que lhe chamou a atenção? Ah, sim. Fotos sobre sites para ele bater punhetas. Uma mãe? A dar na cabeça aos filhos? Fica sempre bem. Free hugs? Não. E aqui temos a prova de que este evento é realmente internacional. Reparem. Os BTS vieram à Lisboa Games Week. Reparem aqui um casal como eu também já fui. Parece que está tudo bem, mas a mínima merda deixa nos desfeitos. É que vemos pessoas a andar de um lado para o outro. E ali ao fundo. Para além deste mar de gente. Além de todos estes homens que aqui estão. Tem boa gente. Que sabem o que é estar ali mas não sabem o que é estar dentro de uma mulher. Estamos a ver. Os raios da selva. Os animais que dominam esta população imensa. E como eles enganam bem. Parece que estão a dar autógrafos mas na realidade eles nem sabem escrever. Neste momento o Windows está só a desenhar uma picha para dar à miúda. Aliás vejam a cara dela. Ela ainda não tem idades para gostar de pichas. Por isso é que ficou assim. E pronto. Este foi o resumo da Lisboa Games Week. Eu não sei se vocês tiveram presentes. Se não tiveram presentes. Se tiveram deixem aí nos comentários o que é que mais curtiram. O que é que não curtiram do evento também. Obrigado a todos por terem ido. e obrigado por terem ido. Não ganhei um caralho por terem ido. Estou-me a cagar de sentir. Se calhar não. Para o próximo eu não vou. Estou-me a cagar. É que eu não tenho a agradecer nada porque vocês não mudaram a minha vida. Mas sabem o que é que mudou a minha vida? Ah, o iPhone! Os melhores iPhones do mundo! Você quiser apanhar o iPhone? Eu sei que sim, senhora. E eu agora. Há uma cena muito afixe que é o facto de eu estar com uma barba enorme. Sabes? E esta barba associada ao recheio do iPhone tem tudo para dar merda. Vamos lá ver esses copais. É stupidamente bom. Vou parar com isto que isto já está está a ser demasiado. Daqui a nada eu já tenho as habilitações necessárias para ir vender Viva Melhor para você na TV. Para você na TV, eu e o Moraes. Não se esqueçam, não é? É. Má logo! Má logo! Mas ele tem feito vídeos. É que eu nunca mais vi nada dele, não é? É quarta-feira. O espetáculo é... Já, tem feito vídeos. Eu sou... Sou um gajo horrível, mano. Nunca mais vi nada, mano. F***.